Bora aprender a fazer esse carreteiro bem estilo gaúcho? Então vem comigo, mas antes não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like que isso ajuda bastante o crescimento do canal. Agora, bora cozinhar! A gente vai começar picando duas cebolas em cubinhos bem pequenininhos, como vocês estão vendo aí no vídeo. Depois disso, então, a gente vai levar uma panela para aquecer. Vai adicionar azeite de oliva e vai levar a cebola para dourar até ficar bem translúcida. Nesse momento, a gente já adicionou uma pitadinha de sal que vai ajudar ela a reduzir e a liberar água e não queimar. Enquanto a cebola está dourando ali em fogo médio, abaixo, tá? A gente vai picando o pimentão. Eu vou usar um pimentão de cada cor. Um amarelo, um vermelho e um verde. E vou picar todos eles em cubinhos, o mais pequeno que eu conseguir. Lembrando que quando a gente estiver picando o pimentão, é importante a gente tirar essas partezinhas mais brancas onde tem a semente, porque é essa parte que pode amargar a receita e ela ser mais indigesta, tá? Então, tirando isso aí, tu vai garantir só o sabor do pimentão. Picou tudo? Joga para a panela junto com a cebola, mistura tudo, adiciona mais uma pitadinha de sal, porque a gente vai temperando aos poucos e no final é só provar. Eu também estou adicionando aí uma cenourinha raladinha, tá? Que eu tinha na minha geladeira, é totalmente opcional. E estou adicionando aí uma cebolinha que eu também tinha na minha geladeira. Acho que dá um sabor bem gostoso para a nossa receita. Jogou todos esses vegetais para a panela, mexe bem, mistura, tempera com mais uma pitadinha de sal e agora a gente já está pronto para adicionar, então, o arroz. Eu vou fazer para o nosso carreteiro arroz branco tipo 1, aquele mais comum e tradicional. Pode usar o arroz da tua preferência aqui, tá bom? Jogou na panela, agora mistura tudo para incorporar bem esses ingredientes, tá? E bora adicionar a carne do churrasco picadinha, tá? Eu estou usando carne de gado, um pouquinho de carne de porco que tinha sobrado e uns pedaços de linguiça que tinha sobrado. Carreteiro é isso mesmo, é juntar toda a carne que sobrou do churrasco e botar para dentro. Ao invés de água, eu vou utilizar aí um caldo de frango que eu tinha já no meu congelador, mas pode ser tranquilamente água, como vocês estão vendo aí, eu estou complementando com água, beleza? A gente coloca, então, 6 xícaras de água ou caldo, tá? Que seriam o dobro da quantidade de arroz, beleza? A gente vai misturar bem tudo isso aí e deixar cozinhando por 12 a 15 minutinhos, tá? Com a panela tampada, preferencialmente, para cozinhar no próprio vapor. O vapor ajuda a cozinhar mais rápido. Aí, é só provar e para finalizar, eu vou adicionar aí bastante temperinho verde. Eu tinha aí um maço completinho de temperinho verde que eu piquei e vou adicionar no nosso carreteiro. Vou misturar bem. Para mim, carreteiro tem que ter salsinha. Já comenta aqui se o teu carreteiro vai ter salsinha ou não vai ter salsinha, beleza? Mas aqui é tradição colocar salsinha. E aí, tá pronto o nosso carreteiro. É só servir e se deliciar com essa iguaria aqui do sul do Brasil, beleza? Se tu gostou, deixa nos comentários, compartilha com os amigos e a gente se vê na semana que vem com mais receitinha. Até lá, tchau, tchau!